Oi, pessoal! Bem-vindos ao segundo episódio do BB Branding. Hoje a gente tá aqui para fazer o workshop com a ovelha negra. A gente teve aquele encontro lá, todo mundo junto, a gente conversou durante o briefing, a gente entendeu um pouco sobre a marca e aí, de lá até aqui, a gente fez uma série de pesquisas, pesquisamos concorrentes, estudamos os materiais da ovelha negra e aí desenvolvemos alguns exercícios que vão ajudar a gente a entender ainda mais sobre essa marca, explorar alguns problemas, explorar o que ele já tem de potência e desenhar um pouquinho do cliente, mergulhar de fato em profundidade nessa marca. O primeiro exercício que a gente trouxe é para mapear a história de vocês e também quais são as perspectivas de futuro. Então a gente tem aqui uma história em quadrinho, nesses quadradinhos a gente marca alguns momentos e vocês vão desenhar mesmo como se fosse uma fotografia mental do que vocês lembram e do que vocês esperam. Vamos lá. Bom, eu coloquei no comecinho aqui eu sozinha e eu coloquei algumas palavras tipo radical, maluca, exagerada que foram algumas críticas que eu vi no início, né? Eu coloquei alguns cartazezinhos aqui escrito feminista, mulheres reais e respeito. A primeira campanha que a gente fez em 2014 falava eu mereço respeito todos os dias e eu lembro que as pessoas acharam um posicionamento muito radical, sabe? Que doiderana. Então, e hoje isso é muito mais aceito, digamos assim. Enfim, hoje eu representei a Vivar e um portalzinho, porque eu enxergo a gente num momento de transformação. a estrutura nossa hoje, eu acho que ainda somos nós dois, mas a gente tem outros parceiros e coloquei a nossa comunidade, a gente conseguiu hoje gerar o senso de comunidade muito grande, sabe? A gente tem o famoso rebanho, né? Que acompanha a ovelha negra, então isso foi muito massa. Bom, o exercício que a gente vai fazer agora é o painel sensorial de marca. Esse é um dos nossos favoritos, tá? E ele é bem difícil, porque é o momento em que a gente vai ter a visão mais abstrata possível do que a nossa marca. A ideia aqui é que a gente tem um primeiro quadrado, né? Que é esse da esquerda aí do papelzinho que tá na frente de vocês, em que a gente tem de um lado um sentimento, um atributo, característica, e do outro, um sentimento oposto. A ideia aqui é que a gente marque a forma como a gente quer que as pessoas enxerguem a nossa marca. Pra mim ficou mais fácil marcar, então, o que ela é hoje e o que eu gostaria que ela fosse. Eu acredito que hoje ela tá todo no bruto, mas eu gostaria que ela fosse no segundo ali, um pouco mais entre o delicado e o bruto. Hoje ela passa, ainda que seja lingerie, ela passa bastante força, mas às vezes a gente pode também ter um pouquinho mais de delicadeza na forma de trazer algumas coisas. É, pra mim ela é muito nova, assim, sabe? Ela tá sempre se inovando. Eu acho que o fato da questão do conteúdo, dos temas, eu não vejo a Avenida Média como antiga, eu vejo ela muito nova. Talvez não inovando em termos de... Eu acho que a gente é bem com o guarda, com certeza, mas eu acho que o nosso público já não é tão novo no sentido de jovem. Mas ele é novo na forma de pensar, entendeu? Porque eu acho que a OV traz um novo pensamento pra ela, sabe? E entre refinado e grosseiro? Eu coloquei tudo pra esquerda no refinado, porque eu acho que nada que a gente faz é muito grosseiro. Cara, eu coloquei no meio, porque o produto, ele é refinado, mas a marca, eu não sei se ela se comunica de uma forma... Ela não é uma marca que talvez se comunique de uma forma tão refinada, assim. A gente tá aqui no segundo dia de workshop com a Ovelha Negra. Hoje a gente vai focar em persona. A gente sabe que a Duda hoje é a Ovelha Negra, então a gente vai pensar um pouquinho se realmente essa persona é você, se essa persona é um pouco diferente. Então a gente vai ser um exercício bem bacana pra gente fazer. Vamos começar pensando, no mais fácil, né? Eu acho, o gênero da Ovelha Negra. É uma mulher, né? E a profissão da Ovelha Negra? O que ela faz? Pode ser, de repente, uma sexóloga, ou ela pode ser comunicadora. Bom, ela não deixa de ser uma comunicadora, né? Mas é artista, com certeza. Acho que não dá pra ela ser tão nova, mas não dá pra ela ter a minha idade também. Tem 26 anos? 27. Então, 27 anos. Eu acho que é mais madura. Eu acho que ela é... Acho não, ela é bem madura, na verdade. Também, assim, com 27 já tá mais perto dos 30 e já tá começando a pensar em outras coisas, eu acho. Ela é uma pessoa politizada, né? Importante com causas sociais. Gente, é muito difícil pra mim isso, porque parece que eu tô falando de mim, mas não tem que falar de mim, é pra pessoas. É natural que muitas das características da marca sejam características suas, não precisa ser diferente. Tá. Mas é importante a gente pensar que não precisa ser igual também. Sim. Então, até porque não é só você que vai comunicar a marca o tempo inteiro. Música Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu um pouco das personas, né? A gente já entendeu um pouquinho de quem é a ovelha, né? A gente vai fazer um exercício que é pra entender um pouco o portfólio de vocês e entender mais ou menos como cada produto fica junto do outro, se a gente consegue achar alguns padrões, tá? E a ideia é a gente entender se tem algum perfil específico que consome esses produtos, qual o sentido deles estarem no portfólio, se tem algum que distoa muito, né? Música 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 Bom, pessoal, agora a gente encerra o nosso workshop com ovelha negra. A partir de agora a gente vai juntar todos esses dados e coletar todas as informações pra conseguir direcionar o diagnóstico e começar a tomar todas as decisões estratégicas no próximo episódio. Música